Eu sei que vai chegar O dia em que você vai se decidir Mas não posso ficar Esperando tanto tempo assim Preciso de você E não posso esconder de mim Mas tudo que começa E um dia também chega ao fim Amar com o coração Fazer do corpo o seu escravo É rápido e perdão Sentir no peito a dor do amor Chorar, sentir saudades Ficar triste e solidão É um pouco que pagamos por amar Eu sei que vai chegar O dia em que você vai se decidir Mas não posso ficar Esperando tanto tempo assim Preciso de você E não posso esconder de mim Mas tudo que começa Eu sei que um dia também chega ao fim Amar com o coração Fazer do corpo o seu escravo É rápido e perdão Sentir no peito a dor do amor Chorar, sentir saudades Ficar triste e solidão É um pouco que pagamos por amar Amar com o coração Fazer do corpo o seu escravo É rápido e perdão É rápido e perdão Sentir no peito a dor do amor Chorar, sentir saudades Ficar triste e solidão É um pouco que pagamos por amar Tão pouco que pagamos por amar Tão pouco que pagamos por amar